De dois dias pra cá o meu Instagram choveu de mensagens de vocês e a maioria delas envolvem o grupo A-Team. Eu sei que muitas pessoas já fizeram vídeos sobre isso e eu dou o maior apoio a elas porque esse tipo de coisa precisa ser comentado o máximo possível e é pensando nisso também que eu decidi fazer esse vídeo. Assuntos como esse precisam ser discutidos pra que não volte a acontecer. Gente, o grupo A-Team é formado por 10 integrantes, é um grupo bem novo, eles ainda iriam debutar esse ano, só que vinham acontecendo algumas coisas horríveis com eles, mas que felizmente foram divulgadas o quanto antes. E uma das coisas que mais chocam nisso tudo, além das atrocidades que já vinham acontecendo, foi o post que eles próprios divulgaram no Instagram. Sabe quando você sabe que tá sozinho, mas que simplesmente não consegue mais suportar algo? Pois é, parece que foi exatamente esse o sentimento e por isso eles pediram ajuda. Esperamos que a justiça seja implementada, por favor, nos ajude. Se vocês prestarem atenção vão conseguir sentir a tristeza nas palavras deles, o sentimento de solidão que elas representam. Meu, o grupo é muito pequeno, não tem fama e eles praticamente estavam nas mãos do Cio. E deve ser muito difícil ser assediado, deve ser algo assim horrível, sabe? É difícil até de acreditar que existem pessoas capazes de fazer uma crueldade como essa, realmente o mundo tá perdido. A luz no fim do túnel e que tranquiliza um pouco é que os trainers solicitaram uma entrevista com a ATN Star e puderam contar muito do que aconteceu. É pesado, eu já adianto, mas vou ler um pouco do que eles falaram pra que vocês possam ter uma noção do que aconteceu. Essa foi a mensagem dos trainers. Eu estou envergonhado e eu queria esconder isso, mas a razão pela qual eu estou dando essa entrevista é porque eu não quero que isso aconteça com meus amigos de novo. Um deles foi questionado, qual foi toda a situação durante o incidente? Aí ele respondeu, os 10 membros tinham ido performar por um mês em 20 de setembro de 2018, no Shin Okubo, Tóquio, no Japão. Depois de todos terem jantado em um restaurante de sushi, o representante da companhia, a mulher do presidente, tocou sexualmente o corpo de 6 dos trainers. Então, como um dos trainers disse, dos 10, 6 membros foram assediados tanto pelo CEO da empresa em que trabalham, quanto pela própria esposa dele. E ela chegou ao ponto de tocar nas partes íntimas dos meninos. Cara, dois deles são menores de idade, velho. Imagina a cabeça desse moleque. E a situação fica ainda pior, porque eles nem chegaram a fazer seu debil. Ou seja, como eu disse antes, os garotos não tem dinheiro algum pra bater de frente com o CEO. Como eles vão conseguir provar o ocorrido? Quem é que vai protegê-los? São perguntas que precisam ser respondidas, porque eu não sei você, mas eu tô muito preocupado com esses garotos. As informações até agora é que os trainers estão sim passando por tratamento psicológico com a ajuda de psiquiatras. Vários deles estão tomando medicamentos pra controlar a ansiedade, estresse e pânico. E, de verdade, eu espero que eles consigam superar tudo isso, porque é complicado. É muito complicado. Bom, que a justiça seja feita. E é por isso que eu quero te convidar a participar de uma tag no Twitter envolvendo os meninos. A hashtag Justiça418. O objetivo é esse, de querer justiça pelos garotos e mostrar que a gente repudia com todas as forças esse tipo de coisa. A sua proteção é muito importante pros garotos nesse momento. E aí Obrigado.